Música Tem fogueteiro, ainda não tem fogueteiro Eu senti que tá muito fraco ainda Vamos ver, tem fogueteiro ou tem fogueteiro? Olha só Bom, já estamos a 30 segundos do lançamento 3, 2, 1, acende o perfil Vai a pé Aê, tá subindo Oi, eu sou a Eterfânia, trabalho no marketing da Facenys A gente tá na LAC, que é a LATAM America Space Challenge É um evento, uma competição de lançamento de foguetes Que tem tudo a ver com a Facenys, né? Ciência e tecnologia Então a gente veio aqui, é uma das patrocinadoras do evento E a gente vai mostrar um pouquinho do que a gente fez aqui Espero que vocês a ouvem A LATAM America Space Challenge é a segunda maior competição de foguetes do planeta Ela acontece em Tatuí Em parceria com a Fazenda Grama Xavier Que fornece o espaço pra gente E esse ano a gente recebeu times de 5 países diferentes E mais de 23 foguetes diferentes O evento contou com aproximadamente mil pessoas Foi um evento bem grande Movimentou bastante a cidade Contamos também com o patrocínio da Facenys, né? E a gente agradece demais Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau.